Olá pessoal, aqui é o Willian do WBJ Adventurers, espero que todo mundo esteja bem. Estamos hoje fazendo um outro Open Box, isso aqui é mais uma ferramenta para o canal que a gente comprou. A gente vai viajar agora, então eu comprei isso daqui para a gente poder levar para a viagem. É um drone, só que é um drone menor, vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, eu tenho um drone enorme, que são 6Ls, e ele é muito grande, a bolsa dele é enorme para poder viajar, a gente foi com ele para o Havaí, e tivemos dificuldade para entrar no avião, minha bolsa, minha mochila do drone, que ela é enorme, parece o casulo de uma tartaruga, igual a tartaruga ninja, eu tive que colocar dentro da cabine do avião um piloto, porque não tinha lugar para colocar, não cabia em cima, é tão grande que era, e eu não queria que fosse embaixo porque é um equipamento caro. Então eu comprei esse daqui, tá bem? Ele é considerado, esse daqui é considerado um dos menores drones hoje, que é o Mavic, o Spar, esse aqui é o Combo, ele vem com duas baterias, vocês vão ver aqui, eu comprei algumas coisas extra para poder ter, então vamos lá. A caixa na verdade já está até aberta, né? Eu abri, essa é a caixa que vem original, tá bem? Ela vem assim, bem protegida, quando a gente abre, aqui dentro, vem a caixa do drone, quando a gente abre aqui dentro, vem a caixa do drone, vocês veem aí, é o Spar, estão vendo aí? Esse é o novo drone, o Spar, então isso veio, eu comprei uma bateria extra, que está aqui, aqui tem mais um cartão, eles mandam, isso aqui é um gift, esse é um presente que eles mandam, isso aqui é a nota, e aqui são alguns propellers, são as helis extras, eu comprei duas helis extras, aqui, se não precisam mais, isso aqui. Ah, isso aqui é uma garantia que eu comprei para um ano, caso eu perca o drone, aconteça alguma coisa, eles me dão outro drone. Eu paguei 59 dólares para ter essa garantia, isso tudo é muito bom, tem essa garantia, ela é direto da DJI, ok? Vamos lá, vamos começar primeiro pelo drone, isso aqui, como eu disse, é um cartão, eles dão de brinde, é um cartão de 16 GB, geralmente a gente usa, eu uso, eu tenho dois de 64 GB, isso aqui vai ser mais para emergência, caso eu precise, mas é bom ver o de graça, ele é um Ultra, está aí para vocês verem, aqui, aqui é a bateria, tá? Vamos mostrar a bateria aqui, já aqui, vamos abrir a bateria primeiro, essa aqui é a bateria extra que veio, a bateria, como é que é bem pequenininha, cabe na palma da mão, sendo que a outra, ela é enorme, é muito grande. Essa é a bateria extra, se não precisa, se não precisa, se não precisa, se não precisa, agora vamos abrir o drone. E o Lili pegou uma faca aqui, a produção está me ajudando. Ok, aqui o que a gente tem? Vem essa bolsa, essa é a bolsinha, agora vamos ver a diferença no outro drone, olha o tamanho disso, vai até tampar a minha cara, não consegui me ver, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha, isso aqui eu posso pendurar do lado. Vamos girar isso aqui, girar isso aqui, aqui a gente tem o controle, aqui a gente tem o carregador, aqui a gente tem os propellers protection, aqui dentro ainda tem, acho que, alguma coisa, não veio, aqui é manual, as coisas, vamos deixar aqui, aqui dentro, é, onde deve estar o drone? Uau, eu comprei o branco, eu acho mais discreto para ninguém ver quando eu tiver com ele, porque tinha o verde, olha isso, pessoal, cabe na palma da minha mão, olha só, isso aqui é o drone, aqui já tem a bateria, tá? Já está com a bateria, ó, super leve, esse é o drone, aqui tem mais uma bateria, esse que eu comprei o combo, tá? Você consegue comprar direto da fábrica o combo, eu comprei direto da fábrica, esse aqui é os propellers, extras, está vendo? Vem dois extras, e eu comprei mais dois, então eu tenho quatro extras, caso aconteça alguma coisa, olha como é que é pequenininho, esse, e agora olha o outro, vou mostrar o outro drone, olha a diferença, gente, olha, se botar duas, não, está mais ou menos, é, botar mais, então aqui nós temos, dois propellers, ah, vem mais, pessoal, no caso vieram quatro propellers, quatro hélices, né, e eu comprei de reserva, eu comprei mais duas, que estão aqui na caixa, e eu também comprei uma bateria extra, como vocês viram, então nós temos duas baterias aqui, uma aqui e três, três baterias, porque vem duas dentro do drone, eu comprei uma extra, aqui a gente tem o controle, esse é o celular, então a gente vai usar o telefone, para poder ver pela câmera, bem simples, pessoal, super simples, esse é o meu novo brinquedo, para usar no canal mesmo, pessoal, para a gente poder fazer vídeos e fotos, a gente está viajando agora para o Qatar, eu, a Jolie e o Bruno, e nós três no canal, que é o WBJ, que é o William, a Jolie e o Bruno, o Bruno não aparece muito, ele ajuda a editar os vídeos, ele vai aparecer mais agora, que a gente vai no Qatar, bom, enfim, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, obrigado para quem me acompanha, obrigado para os inscritos sempre, obrigado para quem deixa o like, obrigado para quem deixa o dislike também, obrigado para quem deixa os comentários, entendeu, todo mundo é bem-vindo, ninguém é obrigado a gostar, eu entendo quando a pessoa dá um dislike que não gosta, que às vezes não gosta do meu vídeo, não gosta de mim, fazer o que? Eu não posso agradar todo mundo, eu tento ser o mais gentil, e eu sou assim mesmo, é o meu jeito, e com vocês, para ver se, né, a gente sempre está junto aí, tá bem? Agradeço a todos que me acompanham aí, já por um bom tempo, e é isso aí pessoal, um beijão para vocês, até a próxima, tchau! Tchau!